Pois é, eu ingressei dois meses após a minha chegada em Santa Cruz do Sul. Em junho de 75 já era cooperado. Me formei em 77, fiz a residência em cardiologia em 17 de dezembro de 1985. Eu me tornei cooperado da VTRP. Pois eu posso dizer que mais da metade da minha vida foi dedicada ao médico de Vataquaria e ao parvo. Era um cenário mais complicado, porque hoje não temos esses meios de comunicação tão diretos, online. Eu gostava de trabalhar em conjunto, assim, com pessoas, né? E a cooperativa, o princípio básico é isso, né? Um trabalho em conjunto. E eu sou, assim, um ser cooperativo. Dizendo que a minha experiência dentro do cooperativismo, diretiva, não mede cooperar, diretiva. São mais de 30 anos. Quando a gente diz assim, eu sou dono da cooperativa, eu pertenço à cooperativa. Na verdade, não é só filosofia. A gente pertence à cooperativa e ela pertence a nós. A nossa administração, né, focou principalmente em resultados. Bom, as principais bandeiras, em razão das dificuldades, primeira foi a comunicação. Tínhamos que ter um canal de comunicação. Eu me lembro, assim, que uma grande realização, né, que transcorreu, foi a acreditação. A nossa cooperativa foi a primeira operadora do Rio Grande do Sul a se acreditar. Isso aí foi, assim, na época muito importante. Porque o meu parceiro, ele tá acima de tudo. Tá acima da ressonância, da tomografia, dos exames. Mas tu não quer isso só. Tu quer ser entendido, acolhido, se sentir tratado. Sentir que do outro lado tenha uma pessoa que não é só um médico, que é teu amigo. Vai fazer tudo por ti. Claro que tínhamos problemas, tínhamos dificuldades, mas contamos sempre com essas pessoas, né. Isso aí é o que marcava. A gente sentia que as pessoas pegavam junto. Eu espero sempre que a cooperativa continue no rumo que ela tem tomado nos últimos tempos, né. E reconhecida no Brasil inteiro. Ah, que ela atinja esse, eu digo uma utopia, porque é uma coisa que a gente enxerga e gostaria que um dia fosse atingido. Que a nossa cooperativa, claro que ela está consolidada, solidificada, é uma potência. O esforço valeu a pena. Que o aprendizado que a gente tem, eu ganhei muito mais, com certeza, do que talvez eu possa ter contribuído. Mas eu me esforcei para isso. Um objeto, assim, de muita satisfação e alegria de ter participado e continuar participando da cooperativa VTRP.